E aí, gente? Bem-vindo ao canal Desenhando a Lápis. Meu nome é Maria Clara. Bom, galera, no vídeo de hoje eu vou fazer a personagem Marceline, uma personagem de Hora de Aventura. Acho que vocês, alguns de vocês conhecem, sabem quem é. Eu já fiz aqui a Princesa Jujuba, que também faz parte do mesmo desenho. E agora eu tô fazendo a Marceline. Fazer ela foi muito simples, ela não dá muito trabalho de fazer. Não tem muitos detalhes, é bem prático, bem fácil mesmo de você fazer. Se você for tentar em casa, é bem fácil de fazer, não tem muitos detalhes. Eu não sei se vocês vão reparar, mas pra quem reparar, as cores que eu pintei, não é exatamente as cores dela. Porque eu tentei pegar um lápis de cor bem aproximado da cor realmente dela, porque os meus lápis de cor não tinha. Mas tinha um que parecia bastante, uns que pareciam bastante. Aí se vocês notarem uma diferença na cor, foi isso. Que eu não tinha a cor perfeita pra ela, igualzinha. Mas dá pra perceber, dá pra perceber que é ela. Tá bem, bem bonitinho. Bem simplesinho do mesmo jeito que é ela. Desenho muito fofo, muito bonitinho. Como os outros desenhos, esse daqui também é indicação de inscritos. O inscrito me pediu pra desenhar. E eu tô fazendo ainda os desenhos dos inscritos. Ela não dá muito trabalho. Eu resolvi desenhar ela, porque também já tinham me pedido já tem um tempinho. E teve também um tempo que eu passei só desenhando personagem masculino. Aí eu não tá na hora de colocar um personagem feminino. Eu tava com saudade de desenhar um personagem feminino. Aí eu vi esse comentário lá, como vários outros. Que a gente ainda vai desenhar, eu ainda vou desenhar. Não se preocupem, gente. Todo mundo que indicou, que pediu, que deixou nos comentários. A gente vai desenhar. Pode ter certeza. Um dia vai aparecer. Essa daqui foi bem fofinha. Eu já tinha feito, né? A Princesa Jujuba. Num vídeo anterior, mas na minha versão. E essa daqui não. Essa daqui eu resolvi fazer ela do jeito que ela é mesmo. Eu não botei na minha versão. Eu só peguei uma imagem de referência. E desenhei ela. A Princesa Jujuba, não. Eu fiz no meu estilo. O jeito que eu gosto de fazer. O corpo feminino, normal. Na versão humana. E essa não. Essa eu resolvi fazer do jeito que ela é. E gostei bastante do resultado. Achei bem parecido. É... Bem facinho de fazer. Não vi... Muita... Dificuldade, não. E... Bem fofinho. Gostei. Gostei bastante. É... Obrigada, gente. Por assistir o vídeo. É... Compartilhem com seus amigos. Com sua família. Com quem gostar de desenho. É... Não esqueçam de deixar o seu like. E curtir, né? Dar uma força pra gente divulgar. Seria muito bom também. E obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.